Agora nós vamos assistir uma apresentação de dança da aluna Luzia. Por favor, Luzia, faça essa apresentação especial para nós aí. Luzia. Parabéns à Luzia e ao professor Sérgio aí pela excelente apresentação. Alba Rosa, a gente tem a ideia de que a PAI é somente para síndrome de Down. Isso é verídico ou não? Quando a PAI iniciou, como falei há pouco, ela foi fruto do interesse de levar uma criança com síndrome de Down, uma adolescente, para uma instituição. Então todos os demais que se interessaram pelo serviço da PAI eram verdadeiramente pessoas, famílias que tinham filhos com síndrome de Down. Mas ao longo do tempo isso foi mudando. E hoje nós temos vários tipos de deficiência aqui dentro. Uma delas, por exemplo, é a conduta, condutas típicas, que dentro nós encontramos o autista nos seus diferentes graus. É preciso muito estudo, muito conhecimento para conhecer, saber lidar e saber como trabalhar com eles dentro da escola e como orientar a família para também lidar com eles dentro da casa. Agora nós temos assim muitos jovens que são perfeitos, que estão nos assistindo e que às vezes estão perdendo muito tempo nas drogas, estão perdendo tempo com bebidas, trivialidade. O que dizer, que conselho você dá? Você que convive com tantas situações complicadas de seres humanos, o que dizer para esse jovem são, que conselho você daria para ele? Pois é, uma pessoa saudável do ponto de vista físico, neurológico, mental, mas eu tenho dúvidas se ele é saudável do ponto de vista emocional, Paulo. Porque para uma pessoa deixar a família e se envolver na droga, eu não quero generalizar, mas na grande maioria há uma perda de valores, de questões emocionais. As famílias nos dias de hoje, elas dificilmente conversam, elas dificilmente interagem. É muito trabalho, é uma necessidade muito grande de nós estarmos no dia a dia, no corre-corre da vida. E isso faz com que as pessoas se distanciem e cada um que tem uma necessidade maior de relacionamento, de contato, ele perde essa referência, esse relacionamento, ele se envolve num outro tipo de situação que permite a ele um bem-estar. A droga, infelizmente, tem essa característica, ela traz o bem-estar e o bem-estar que a família poderia ter dado e, no entanto, por situações, contingências diversas, se perde. Bom, e agora nós vamos assistir a apresentação de um grupo de flauta comandado pelo professor Mauro, não é isso, Barbosa? Isso, flauta doce. Eles têm tocado, já foram num festival que aconteceu em Marabá e trouxeram uma medalha muito bonita. Isso aqui é um motivo de orgulho para nós. Então, com vocês aí, o grupo de flauta doce da PAI. Marabá e trouxeram uma medalha muito boa. Muito bom, muito bom. Parabéns ao professor Mauro aí. Eles ensaiam diariamente, tem todo um trabalho, perceber aquele rapaz da percussão, tem todo um ritmo aí. É, e ele tem síndrome de Down, né? E consegue ter o ritmo perfeito para a música. Em geral, Paulo, as pessoas com síndrome de Down, eles têm uma facilidade muito grande para aprender determinadas coisas da vida, determinadas habilidades. E quando fazem, fazem com uma perfeição incrível, né? Até está sendo estudado, e alguns estudiosos têm procurado se interessar para entender como é o síndrome de Down, né? Até onde ele pode chegar, o que mais nós podemos oferecer para eles. A PAI é um caso de sucesso, né? Notoriamente, é muito bem, uma gestão de muita eficiência. E eu pergunto para você, o que é sucesso, Alba Rosa? Sucesso, eu poderia dizer para você, que é o alcance de objetivos. Não é. Nós temos um planejamento montado a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, todos os anos em janeiro nós fazemos, em novembro nós avaliamos. E precisamos ter sucesso, precisamos que uma criança ande, precisamos que uma criança falhe, precisamos que uma família confie em nós, que uma família fique feliz, né? E, sobretudo, que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, queira vir para a PAI. Então, para mim, eu fico surpresa, gostei da sua pergunta. Sucesso, até que o programa trata de sucesso, sucesso me parece isto. Alcançar objetivos, mas objetivos que fazem parte da missão da PAI. Não objetivos, assim, criados por uma ou outra circunstância qualquer. Alba Rosa, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi muito honroso para nós aqui, muito esclarecedor para muito telespectador. E leva o nome do nosso telespectador, leve os parabéns para toda a diretoria da PAI. E queríamos dizer que a PAI está aqui conosco, porque ela é um sucesso. Muito obrigada, Paulo. Eu fico emocionada e acredito que todos nós que vamos acompanhar o seu programa hoje, e sempre no YouTube, nós vamos sentir que a PAI foi valorizada e que você classificou, como disse inicialmente. Eu gostei. É um case de sucesso. Muito obrigada pela sua colocação. Valeu.